Feliz dia internacional da mulher, parabéns pelo seu dia, a verdadeira guerreira do mundo, a pessoa que mais luta pelos seus ideais, aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente, ela não tem medo, enfrenta, encara, fortalece, cada dia mais forte, cada dia mais segura de si, as mulheres mudam o mundo, fazem o planeta girar, fazem o sol se aquecer, pois elas tem o poder, tem a mão de Deus em sua criação e nada mais justo que um dia especial para elas, feliz dia internacional das mulheres, a beleza de uma mulher não está nas roupas que ela usa, na imagem que ela carrega ou na maneira que ela penteia os seus cabelos, a beleza da mulher tem que ser vista a partir dos seus olhos, porque essa é a porta para o seu coração, o lugar onde o amor reside, a beleza da mulher não está nas marcas do seu rosto, mas a verdadeira beleza, uma mulher está refletida na sua alma, está no cuidado que ela amorosamente tem pelos outros, a paixão que ela demonstra e a beleza de uma mulher com o passar dos anos apenas cresce. Parabéns para você mulher, hoje é o seu dia mulher, mulher, menina, garota, todos nós somos iguais, nesse seu dia internacional, parabéns a todas as mulheres que fazem parte da minha vida, a todas as mulheres da minha família, sinta-se cada uma beijada, também quero beijar e dar um abraço especial a cada uma das pessoas que estão inscritas no meu canal, que seguem o meu blog, que curtem a minha página no facebook e nas redes sociais, muito obrigada, fiz questão de fazer este vídeo em sua homenagem mulher. Um beijo grande em todas, em nome de Fabiana Araújo, do canal Fabiana Araújo e do blog roxachique.com e da fanpage roxachique, o meu carinho e agradecimento pela sua presença aqui comigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.